Toca o negócio aí Toca o negócio aí Logo hoje que eu dei um perdido Ela ativa o sexto sentido Tá mandando mensagem pro meu celular Ah que sacanagem comigo Bem no meio do rapo menino Se eu não escutar ela não vai parar Amor, tudo bem aí? Tô na casa da Ju E vou dormir aqui Tá? Ela mandou mensagem Amor, eu tô na Juliana Só que a Juliana tá pelada na minha cama Ela tá enganada Achando que me engana Vou ficar na minha senão o rolê desanda Ela mandou mensagem Amor, eu tô na Juliana Só que a Juliana tá pelada na minha cama Ela tá enganada Achando que me engana Vou ficar na minha senão o rolê desanda Logo hoje que eu dei um perdido Ela ativa o sexto sentido Tá mandando mensagem pro meu celular Ah que sacanagem comigo Bem no meio do rapo menino Se eu não escutar ela não vai parar Amor, tudo bem aí? Tô na casa da Ju E vou dormir aqui Tá? Ela mandou mensagem Amor, eu tô na Juliana Só que a Juliana Só que a Juliana tá pelada na minha cama Ela tá enganada Achando que me engana Vou ficar na minha senão o rolê desanda Ela mandou mensagem Amor, eu tô na Juliana Só que a Juliana tá pelada na minha cama Ela tá enganada Ela tá enganada Achando que me engana Vou ficar na minha senão o rolê desanda Amor, eu tô na Juliana